Olá pessoal, esse tutorial foi desenvolvido pelo portal de periódicos Udesk. Nesse vídeo vou realizar uma simulação detalhada de como fazer uma submissão de artigo em uma revista. Se suas telas forem diferentes das que eu mostrarei aqui, é porque o sistema de submissão da revista é diferente do meu. Aqui a proposta é mostrar a submissão pela plataforma OJS na versão 3.3. Para fazer a submissão, é necessário estar cadastrada como autora na revista. Temos um outro tutorial aqui em que mostramos como fazer esse cadastro. Para iniciar a submissão, primeiro você precisa fazer o login no site da revista em que fará a submissão. No canto superior direito, clique em Acesso. Coloque seus dados de login e senha. Comece uma nova submissão clicando no botão Nova Submissão, localizado no canto direito da tela. No primeiro passo, inserimos as informações iniciais sobre a submissão. Se a revista permite inscrições em vários idiomas, você pode selecionar o idioma do manuscrito que será submetido no menu suspenso. Em Seção, escolha a opção mais adequada para sua submissão. Se o periódico tiver categorias habilitadas, é só escolher a que melhor se encaixa com o seu manuscrito. Leia e concorde com as afirmações na lista de verificação de envio da submissão, marcando cada caixa. Se você tiver observações para enviar para a equipe editorial, use a caixa Comentários para o editor. Leia atentamente a declaração de privacidade do periódico e depois assinale se estiver de acordo. Assinale todas as opções. E então, clicamos em Salvar e Continuar. Agora, estamos no segundo passo da submissão. Nessa parte, você adiciona o documento que contém o texto do artigo. Nessa versão do OJS 3.3, é possível enviar mais de um documento ao mesmo tempo, bem como arrastar e soltar arquivos. Aqui ao lado, podemos ver escrito texto do artigo e outros. Essas opções servem para informarmos o que esse documento representa. Temos a opção de editar, caso precise corrigir a opção selecionada. Se precisar editar, é possível remover o arquivo. Em Add File, é possível adicionar mais documentos. Feita essa etapa, clicamos em Salvar e Continuar. Chegamos na terceira etapa, Inserir metadados. Você precisa consultar as diretrizes para autores para saber se a revista tem instruções para o preenchimento desses campos. Se a revista permitir submissões em vários idiomas, clique em cada campo de metadados que aparecerá uma caixa sobreposta com a opção de inserir os metadados nos demais idiomas, tais como título e resumo. Para que essa caixa desapareça, basta clicar na parte de fora dela. Aqui na Udesc, orientamos que o preenchimento do título completo seja realizado no campo Título, sem usar os campos Prefixo e Subtítulo. No campo Resumo, preencha com o resumo de seu artigo. E como vocês podem ver, aqui acontece igual como eu mostrei antes. Ao clicar, já aparece uma caixa abaixo para preencher com os outros idiomas. Em Coautores, adicionamos os coautores do texto. Se houver, clicamos em Incluir coautor para inserir as suas informações. Colocamos o nome e sobrenome. Lembrando que no campo Sobrenome é somente o último sobrenome. Exemplos de exceções são os nomes compostos, hispânicos e com hífens. Em Contato, coloque o e-mail da pessoa. Em País, considere o país da instituição na qual a pessoa está vinculada no momento. Em Dados Complementares, na parte URL, é possível adicionar com o link do Lattes ou Portfólios, sites da pessoa. Na caixa Orcide, coloque o link do Orcide dessa pessoa que é coautora. Depois, preencha os dados da afiliação institucional, por extenso, sem usar siglas. No campo Resumo da Biografia, é possível adicionar um breve resumo biográfico da pessoa. Sua titulação, onde trabalha e suas áreas de pesquisa, por exemplo. No máximo, quatro linhas, tá? No papel do colaborador, selecione se é autor ou tradutor. Clique em Salvar e o novo colaborador aparecerá na tela. Você também pode ver campos adicionais para preencher, como palavras-chave, mas isso pode variar de revista para revista. Se tiver o campo Palavras-Chave, preencha com aquelas que foram utilizadas no texto. Adicione uma por vez e pressione Enter depois de cada termo. E preencha também em todos os idiomas que o periódico orienta nas diretrizes. É importante utilizar nos vocabulários controlados para escolher esses termos. No meu exemplo, vou colocar só em português para facilitar. Vou escrever Inclusão Digital e dou um Enter. A próxima palavra-chave é Sociedade da Informação, Enter. A última será Jornais, mais um Enter. Se tiver o campo Agências de Fomento, só preencha se tiver algum tipo de financiamento para auxiliar a sua pesquisa. E lembre-se de escrever o nome do órgão por extenso. Exemplo, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, ao invés da sigla CAPES. Se tiver o campo Referências, insira todas as referências que estão no seu artigo e que foram, de fato, citadas. Lembrando que é possível copiar as referências do seu artigo e depois colar na submissão. Pronto! Clique em Salvar e Continuar. A quarta etapa serve para informar que sua submissão está no sistema e pronta para finalizar. Nesse momento, você pode voltar e verificar os dados preenchidos. E assim que tiver certeza de que está tudo certo, é só clicar em Finalizar Submissão e depois em OK. No quinto e último passo, vemos a confirmação que sua submissão está no sistema. Você receberá uma notificação de sua submissão e uma mensagem de confirmação no e-mail cadastrado. E aqui está a submissão em seu painel. Você pode ver que ela está atualmente no estágio de Submissão. Depois, passará para o estágio de Avaliação. E se for aceita, passará para os estágios de Edição de Texto e Editoração. Quando você quiser acompanhar a situação da sua submissão, se já está em Avaliação, quantos avaliadores deram parecer, etc. Basta fazer o login na revista e dentro do panel de controle verá essas informações. Assim que houver alguma decisão editorial, alguém da equipe do periódico entrará em contato com você. E boa sorte nas suas submissões!